Neste último domingo, eu e minha mulher resolvemos fazer uma pequena viagem. É um passeio, com o carro na estrada e visitar uma cidade turística daqui dos arredores de São Paulo. A gente foi a São Roque. Para ir para lá, tinha duas estradas. Podíamos ir pela Castelo Branco ou podíamos ir pela Washington Luiz. Bem, eu coloquei no mapa do aplicativo do Google, Google Maps, e ele nos indicou ir pela Castelo Branco. Fomos pela Castelo Branco, atravessamos a cidade de São Roque e chegamos no local que queríamos, que era o Vale dos Vinhedos, a região dos Vinhedos. Deu tudo certo. Deu tudo certo por quê, irmãos? Porque nós pegamos o mapa. O mapa nos indicou. O mapa dizia quando devíamos entrar, quando devíamos mudar à direita ou à esquerda, nos orientando. E assim chegamos a contento no lugar que pretendíamos. Para voltar, eu achei que não precisava de mapa. Íamos pegar uma estrada, somente a Washington Luiz, direto. Estava ali, entrei na estrada. E viemos vindo, irmãos, até que em um determinado lugar havia um trevo para uma outra cidade e uma placa nos confundiu. E nós achamos que estávamos na estrada errada. Aí fizemos um retorno, voltamos, voltamos outro tempo, mais um retorno e continuamos na estrada. Agora, agora então vai dar certo. E erramos novamente no mesmo trevo. O que aconteceu, irmãos? Demos outra vez, outro retorno. Perdemos um tempo, andamos a mais. E com cuidado, irmãos, aí entramos direitinho naquela plaquinha que tínhamos visto, mostrando para São Paulo. E no fim, ela nos jogou, irmãos, na estrada que estávamos. Sabe o que aconteceu? Uma placa nos confundiu. Aquela placa era para quem estava na outra cidade, não era para quem estava na estrada. E nós, o tempo todo, estávamos na mesma estrada, só que não sabíamos, não percebemos. Ou nos assustamos porque estávamos desorientados. Faltou um mapa. Eu achei que não precisava colocar novamente no mapa. E dessa forma, então, irmãos, nós ficamos inseguros. Demos dois retornos sem precisar e estávamos na mesma estrada. Ainda brincamos, né? Vamos ficar aqui a vida inteira e não vamos conseguir chegar. Quando nós temos um mapa, irmãos, nós temos tranquilidade, nós temos segurança. Nós sabemos onde estamos. Temos a certeza de que vamos alcançar o destino desejado. A Bíblia Sagrada, irmãos, é um mapa para o crente. A Bíblia Sagrada é um mapa para nos conduzir nessa estrada da vida, nessa estrada que tem tantas bifurcações, que tem tantos obstáculos. E a Bíblia Sagrada e as profecias nos orientam, elas são um mapa. Essa condução, irmãos, essa condição segura, nos dá alegria. Quando a gente está na estrada certa, irmãos, a gente sabe que está na estrada certa, a gente está feliz. A gente está alegre. Veja o texto de Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versos 4 a 6. Eu estou lendo na nova versão, na nova Bíblia viva, em português. Estejam sempre cheios da alegria do Senhor. E digo outra vez, alegrem-se. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem. O Senhor virá em breve. Veja, apóstolo Paulo está falando duas vezes. Sejam alegres, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. O Senhor virá em breve. Outras traduções dizem assim, perto está o Senhor. E daí podemos aplicar. O Senhor está perto, não está somente perto a sua vinda, como Ele está perto também estando ao nosso lado, nos ajudando, nos assistindo. Continuando o texto de Paulo, diz assim, não se aflijam com nada. Outra tradução diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecê-los. Está falando aí, irmão, nós temos um Deus que nos cuida, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ajuda, que nos assiste continuamente. Ele pode nos ajudar continuamente, se nós assim o fizermos. Veja, por favor, comigo, o texto que está na lição dos professores, na página 167. Imagine o descanso que teríamos no coração se não nos preocupássemos com coisa alguma. Isso não parece algo realista nesse mundo, mas saber que um Deus amoroso está, no final das contas, no controle, e que Ele nos salvará para o Seu reino, certamente nos ajuda a colocar nossas preocupações na perspectiva adequada. É claro, irmãos, que nós temos preocupações nesse mundo. É claro que tem coisas que nos preocupam muito. Mas se nós cremos, irmãos, como a Bíblia diz, que o Senhor Deus está cuidando de nós, continuamente, isso muda, irmãos. As nossas preocupações mudam de escala, mudam de intensidade, porque sabemos que Deus cuida de todos nós. Veja Filipenses, ainda, capítulo 4, verso 7. Se vocês fizerem isso, isso que eu quero que lhe falo nos versos 4 a 6. pedir a Deus, colocar na mão de Deus, estar cheios de alegria. Se vocês fizerem isso, vocês verão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. O que é a paz de Deus, irmãos, que excede todo entendimento? Você já deve ter visto isso. Você já deve ter visto pessoas em situações extremamente difíceis, extremamente atribuladas, pessoas que acabaram de perder seus entes queridos, mas que estão em paz. E aí você pode dizer assim, eu não sei como aquela pessoa pode ficar em paz. É isso que está aqui no texto. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Não dá para entender, irmãos, qual é a paz de Deus. A paz que Deus nos dá. É essa a paz que o Senhor quer dar para cada um de nós. Descanso para a nossa vida. Mesmo nos momentos difíceis. Ah, o Senhor vai nos dar descanso, nós não vamos ter problema nenhum. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia não diz que nós não vamos ter problemas. A Bíblia não diz que nós não vamos ter tribulações. Mas ela diz o seguinte, quando isso acontecer, eu vou estar junto com vocês. E eu quero concluir o estudo de hoje, irmãos, com o texto de Hebreus 4, 3, na primeira parte. Ela diz assim, ora, nós que temos a Cristo, entramos no descanso. Ter ao Senhor Jesus, irmãos, é entrar no descanso. Ter ao Senhor Jesus é estar tranquilo. Ter ao Senhor Jesus é entrar no descanso presente. Apesar dos problemas, mas esse descanso presente, irmãos, é somente o prenúncio de um descanso futuro, um descanso que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. E se nós descansarmos, irmãos, morrermos antes do Senhor Jesus voltar, como muitos já morreram aguardando a volta do Senhor Jesus, nós vamos estar descansando, dormindo, como vimos ontem, até aguardar o despertar, o despertar pelo Senhor Jesus. Nós que temos crido, que temos crido no Senhor Jesus Cristo, nós que aceitamos o evangelho eterno da salvação, nós entramos no descanso, no descanso aqui, que é um prenúncio do descanso eterno, do descanso futuro, que o Senhor Deus vai dar para cada um de nós.